Música Boa noite, começa agora o Jornal da RDC. Você confere as principais notícias desta segunda-feira. Professores da Rede Estadual de Ensino realizam protesto contra atraso de salários. Trigésima Maratona Internacional Porto Alegre Unimed reúne 10 mil pessoas e tem vitória brasileira. E mais, os Jogos da Dupla Grenal no final de semana e a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. Música Funcionários do Hospital Beneficência Portuguesa estão com salários atrasados desde março. De acordo com a associação gestora da instituição, apenas 10% dos vencimentos relativos a março foram pagos. Não há previsão de quitação. Conta atualmente com 110 funcionários. Além dos valores referentes a março, as folhas de abril e maio ainda estão em aberto. A informação foi divulgada pela Associação Beneficente São Miguel, que assumiu a gestão da instituição em agosto do ano passado. Em fevereiro, o Beneficência Portuguesa voltou a atender pacientes pelo SUS depois da interrupção do atendimento em 2017. A instituição continua em dívida com a Prefeitura. São pagos R$ 128 mil por mês em serviços a serem quitados em 70 parcelas. Professores da Rede Estadual de Ensino realizaram um protesto no centro de Porto Alegre na tarde desta segunda-feira. Os educadores reclamam o atraso nos pagamentos dos salários pelo governo gaúcho. Segundo estimativas da EPTC e do CEPER Sindicato, que representa a categoria, cerca de mil pessoas participaram do ato no centro de Porto Alegre. Além do atraso nos salários, os manifestantes também denunciaram a suposta demissão de pelo menos 100 funcionários que estavam de atestado médico. Durante o ato, ficou decidido que os professores iriam montar um acampamento em frente ao Palácio Piratini até sexta-feira, quando deverão protocolar o pedido de reajuste na Assembleia Legislativa. Governadores do PSDB se reuniram nesta segunda-feira com o relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara. Guilherme Macalossi, boa noite! Boa noite! E parabéns pela tua estreia aqui no Jornal da RDC. Obrigado! Eu desejo todo sucesso a ti. Eu tenho certeza que o público da RDC vai gostar muito. Agora tu conduzindo o jornal no lugar da casa. Obrigado, obrigado pelas palavras. E como é que foi essa reunião dos governadores do PSDB? Bom, me parece que os governadores do PSDB extravasaram um sentimento que é de todos os demais governadores, Daniel. Porque os governadores e os prefeitos vão ficar na pindaíba se a reforma da Previdência não incluir os estados e as cidades. No momento, o Rio Grande do Sul, por exemplo, sofre para conseguir recursos. E, obviamente, aqui o reforço de uma reforma previdenciária vai possibilitar que haja uma segurança financeira maior. Se o estado do Rio Grande do Sul e os demais não aderirem à reforma da Previdência, eles vão ter que fazer os seus próprios ornamentos jurídicos de modo a aderir. Ou seja, eles vão ter que fazer votações nas assembleias para que as alíquotas estaduais se emparelhem com a federal. E, como vemos, é um tempo desperdiçado que não precisaria ser gasto se todos os estados e todos os municípios já fossem incluídos imediatamente na reforma da Previdência. O texto está sendo discutido atualmente lá na Comissão Especial. Depois ele vai para duas votações no Plenário da Câmara dos Deputados. Mas o relatório da Comissão Especial provavelmente sai nesta quinta-feira. E é por isso que está se analisando qual que é a melhor opção. Por isso que os governadores do PSDB, os três alinhados, foram encontrar-se com o relator para tentar expor para eles o lado dos estados e também dos municípios, em particular dos estados. Mas eu tenho absoluta certeza, a posição desses três governadores é também a de muitos outros. Porque se a situação da União já é muito ruim, a dos entes menores é ainda pior. E nós sabemos por experiência própria, o Rio Grande do Sul está realmente num buraco sem muitas opções de saída. A situação é complicada, né, Macalossi? Muito complicada. 10h30, cruzando as conversas sobre legalização das drogas, é isso? É, mais ou menos. Claro que nós vamos acabar entrando nesse assunto, né, Daniel? Mas, de qualquer maneira, o que nós vamos tratar é uma polêmica envolvendo a Fiocruz e o Ministério comandado pelo Osmar Terra. A Fiocruz fez uma pesquisa falando que não existe epidemia de drogas no país. O Osmar Terra contestou isso, deu um bafafá enorme e nós vamos comentar logo em seguida um debate sobre pontos de vista divergentes em relação a essa matéria. Então, convidamos todos vocês a nos acompanharem. Perfeito. Até mais. Obrigado. Obrigado, Daniel, e parabéns aí pela estreia. Obrigado. Obrigado de novo. Sucesso. Até mais. Tchau, tchau. Começou hoje a primeira de três sessões do julgamento popular da morte de um detento que foi assassinado na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas, região metropolitana de Porto Alegre. Três dos nove denunciados pelo Ministério Público foram chamados ao Banco dos Réus nesta primeira sessão. Eles são acusados pelo crime de homicídio triplamente qualificado. Os acusados teriam asfixiado Cristiano Souza da Fonseca, mais conhecido como Terell, na Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas em 2015, com o objetivo de assegurar o poder de uma facção criminosa no interior dos presídios do Estado. O segundo suspeito do caso em que uma mulher desacordada foi sexualmente abusada negou participação no crime. Ele foi ouvido na tarde de domingo e, como não há mandado contra ele, foi liberado e vai responder em liberdade. O crime aconteceu na madrugada do último dia 27, na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, zona norte da capital. Segundo a delegacia especializada no atendimento à mulher, o suspeito negou a participação no crime. Ele afirmou apenas ter tomado a cerveja que estava no carro. Também no domingo, o principal suspeito do caso, José Carlos Silva da Silva, foi ouvido e, segundo a Polícia Civil, não demonstrou arrependimento pelo estupro, apenas pela divulgação do vídeo. Silva foi preso preventivamente por estupro de vulner... A gente faz um rápido intervalo e, na volta, você vai ver... Maratona Internacional de Porto Alegre Unimed reúne mais de 10 mil pessoas. Nós já voltamos. A vacinação contra a gripe no Sistema Único de Saúde foi aberta para toda a população. A partir desta segunda-feira, as doses restantes estarão disponíveis em todas as unidades de saúde, sem exclusividade para o grupo prioritário. Após 50 dias de campanha direcionada a grupos prioritários, o Ministério da Saúde abriu a possibilidade de vacinação contra a gripe a toda a população. O objetivo é alcançar 90% do público-alvo. Em todo o país, ainda faltam 20%, cerca de 12 milhões de pessoas. Já no Rio Grande do Sul, o alcance foi maior, atingiu 80% da meta. Aproximadamente 3 milhões de pessoas. A imunização é a forma mais eficaz de evitar a infecção. O risco maior é para quem faz parte do grupo prioritário, devido à baixa imunidade, mas é indicada a toda a população. Foi constatado que a vacina é mais necessária, porque essas pessoas têm mais risco, por isso que a gente chama grupos de risco, têm mais risco de ter complicações da gripe, de ter situações mais graves uma vez tendo gripe. Mas é claro que a vacina da gripe é indicada para todas as pessoas. E somente no primeiro dia de vacinação aberta a toda a população, aqui no Poço Modelo, já foram vacinadas quase 2 mil pessoas. Em Porto Alegre, neste posto, a espera na fila teve uma média de 20 a 30 minutos, o que não foi um pecilho para a população se imunizar. Olha, eu não tenho me gripado quase nada, assim, no inverno. Ano passado eu fiz também e nem me gripei. Quando deu a notícia que eu vim correndo para conseguir, né? E das outras vezes você não conseguiu porque não tinha vacina? Não, não consegui. E daí quando eles anunciavam, eu ia lá e já não conseguia mais. Eu venho fazendo um ciclo de 5, 6 anos já, a vacina, e é de suma importância, assim, algumas pessoas colocam algumas traves, dizendo que não é importante, mas é de bastante importância, sim, porque às vezes as pessoas estão resfriadas ou com imunidade baixa, acabam tomando e acabam se resfriando. Não, não quero mais tomar. Então é um alerta para todos vocês, eu gostaria que vocês realmente fizessem e tomassem a vacina, que é bem válido. Pode ver, essa fila está grande aqui, não é por acaso. No Rio Grande do Sul, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, 390 mil doses que estavam destinadas a grupos prioritários, agora podem ser distribuídas a outras pessoas. Ainda assim, os grupos de risco são prioridade. Restam cerca de 360 mil crianças, gestantes e doentes crônicos a serem vacinados. Continuamos principalmente destacando gestantes e crianças de 6 meses a 6 anos incompletos, que são os que menos vieram vacinar. Agora é hora da previsão do tempo. Depois de alguns dias de instabilidade e chuvas no Rio Grande do Sul, a semana promete ser ensolarada. Vamos ver como é que fica o clima nesta terça-feira em algumas regiões do estado. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, sol com algumas nuvens e tempo sem chuva. Mínima de 10 e máxima de 21 graus. Em Bagé, na campanha, os termômetros variam entre 8 e 19 graus. Sol entre nuvens, não chove por lá. Capão da Canoa, no litoral norte, também tem sol com nuvens e tempo sem chuva. Mínima de 12 e máxima de 22 graus. Em Santa Cruz do Sul, no Vale do Taquari, mínima de 10 e máxima de 22 graus. O sol aparece entre nuvens. Em Passo Fundo, no norte do estado, o sol fica entre nuvens e a temperatura varia entre 7 e 18 graus. Agora é hora do futebol. O Internacional venceu o Havaí no domingo, no estádio Belo Rio, por 2 a 0. Com a vitória, o time de Odaíra entrou para o G6 do Campeonato Brasileiro. Chegou junho, época de festa junina. E no Arraial, entre Inter e Havaí, as tradicionais bandeirinhas deram lugar aos bandeirões das torcidas. Já o chapéu de palha foi substituído por gorros. Olha a chuva! É mentira! O tempo ajudou as 21.596 pessoas que foram ao estádio Beira Rio para acompanhar a partida pela sétima rodada do Brasileirão. E olha o gol do Havaí! É mentira também! O time de Santa Catarina bem que pressionou e jogou melhor que o Internacional no primeiro tempo, mas não conseguiu balançar a rede. E olha que teve quase gol contra. Emerson Santos tentou recuar com o peito um cruzamento e, por pouco, não marcou contra o Internacional. O Inter voltou com mais atitude no segundo tempo. Aos 16 minutos, Emerson Santos desviou de cabeça para Guerreiro, que matou no peito e marcou 1 a 0 Internacional. A partida foi o último jogo do atacante antes da Copa América. Agora, o jogador se prepara para vestir outra camisa vermelha e branca. A da seleção peruana. Guerreiro é um jogador de qualidade que sai agora e a gente vai buscar uma solução dentro do plantel, dentro do grupo, para que a gente possa dar sequência e valorizar sempre os jogadores que entram, que vão jogar, valorizar o grupo. E a gente vai encontrar alguma solução dentro das situações que nós temos para a gente conseguir manter a sequência de vitórias, de bons jogos e seguir em frente. O Guerreiro, por onde ele passou, ele foi importante, né? É difícil ficar falando das qualidades dele, a gente está vendo. É um jogador, é um definidor, com uma qualidade extrema ali na frente, segura os zagueiros, tem muita força também. Então, é um jogador que tem nos ajudado muito e merece essa convocação e merece fazer uma boa Copa América. É, Denilson, mas a tua hora também chegaria. Numa jogada bem trabalhada coletivamente, o volante chutou forte e marcou 2 a 0 para o Internacional. A tomada de decisão de quem estava com a bola, todas foram boas, então por isso saiu o gol. Então, todo mundo de parabéns, um gol que praticamente sacramentou a nossa vitória. Flamengo, Cruzeiro, CSA e agora o Havaí. Quatro partidas e quatro vitórias em casa. Com isso, o Inter mantém 100% de aproveitamento no Beira-Rio pelo Campeonato Brasileiro. O time tem 13 pontos e está em quinto lugar na tabela. No primeiro tempo a gente teve mais dificuldades, realmente, principalmente após os 10 minutos. Acho que o jogo que o Havaí veio fazer aqui, a proposta que teve, encaixou bem, que era marcar com as linhas bem baixo e fazer uma transição rápida. Claro, por toda a dificuldade que o primeiro nos trouxe, eu acho que no segundo a gente conseguiu ter essa imposição física e técnica e de movimentação para criar situações de gol e ganhar a partida merecidamente. No jogo contra o Vasco da Gama, na sexta-feira, o Inter precisa mostrar um bom futebol fora de casa para que o Arraial continue sendo da cor vermelha. O Grêmio perdeu para o Bahia no último sábado e acumulou a quarta derrota no Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Grêmio ocupa a 18ª posição dentro da zona de rebaixamento. Depois de perder para o Bahia por 1x0, a situação aqui no CT Presidente Luiz Carvalho não é das melhores. O sentimento é de tristeza, porque segundo o Renato Portaluppi, depois do primeiro tempo que o Grêmio fez, o time poderia ter saído de Salvador com pelo menos um empate. Agora, o Grêmio terá pelo menos uma semana de treinamentos, porque enfrenta o Fortaleza no próximo domingo em Caxias do Sul. E essa partida acontecerá no Estádio Centenário, porque a Arena do Grêmio já está sob os comandos da Comembol para a Copa América. Para esta partida, no final de semana, o Grêmio tem boas notícias. O volante Michael voltou a campo hoje depois de ser poupado contra o Bahia no último final de semana. O lateral esquerdo Bruno Cortes também deve voltar ao time. Ele também apareceu nos gramados hoje. Ele deve substituir Juninho Capixaba, que está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Quem conversou com a imprensa hoje foi o volante e meio-campista Walter Montoya. E ele comentou sobre estar no banco de reservas e não poder ajudar tanto quanto queria o time de Renato Portaluppi. Como eu disse no princípio, eu não quero apurar nada. Isso não é um dia para o outro. Obviamente que se eu me perguntar, obviamente que quero jogar, não há outra, não há volta. Mas, bueno, se não me toca, eu tenho que ajudar onde seja. Agora vamos ao comentário de Ribeiro Neto. Bom, meus amigos, eu inicio a semana, como é que eu vou dizer para vocês, sem parecer terra arrasada, polêmico, alarmista, preocupado. Talvez seja o adjetivo mais correto. E por que isso? Porque enquanto o Internacional fez o tema de casa e mesmo que não tenha uma campanha fora do Beira-Rio significativa e até isso me tire o desejo de algo mais grandioso do Campeonato Brasileiro, é só ver o Palmeiras como anda, né? Ainda assim, dá para o gasto em termos de disputa de vaga ou uma posição honrosa na tabela do Campeonato Brasileiro, respeitando que ainda é muito cedo. Agora, em relação ao Grêmio, eu tenho que falar o meu sentimento verdadeiro. Repito, sem querer ser alarmista ou fazer terra arrasada. Agora, eu não vou cair na história, meio fanfarrona, nesse discurso do técnico Renato, que já disse tantas vezes, tem todos os méritos pelo que já fez. Só que estamos no presente, a história do Grêmio não acabou com os títulos recentes, ela continua. E ela continua de forma perigosa. Nananeném, vai decolar, deu mole, enfim, isso tudo é folclore. A realidade é que o Grêmio não consegue jogar, o sistema tático do Grêmio continua previsível, e o técnico do Grêmio não tem, me parece, a mão para reinventar a equipe. O resultado prático, derrotas, zona do rebaixamento. Então, o meu recado é este, presidente Romildo Bolzano, só o senhor pode fazer com que, nesta parada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio trabalhe, com foco, para mudar. Porque se deixar o Renato solto, com esse discurso, meio utópico, beirando assim o ridículo, você é verdadeiro, é capaz do Grêmio sofrer bastante no segundo semestre. E a gente não quer isso, não é, presidente? O alerta está dado, sem alarme, sem polêmica, mas sendo verdadeiro. Não concordam com isso? Neste domingo, ocorreu a 36ª edição da Maratona Internacional de Porto Alegre Unimed. A baiana Cristiana Alves Silva e o paranaense Alisson Pérez da Rocha foram os grandes vencedores. A denalina necessária para quem acorda ainda de madrugada para correr. São 10 mil participantes. O maior número de inscritos é daqui do Rio Grande do Sul, seguido de quase 1.800 de São Paulo, além de outros estados, como essas meninas aqui. Eu fiz três anos, e esse eu não fiz porque eu fiquei machucada no primeiro semestre, então vim para a meia, senão eu teria feito de novo a maratona aqui. É a melhor do Brasil, com certeza. Nada, nem suei. Plena, plena, nada. Está fácil. 21, 1,39, tudo RP aqui, todo mundo. Tem também participantes de 16 países, como Alemanha, Uruguai, Estados Unidos e Etiópia. É o caso da Olga, que veio da Rússia, mas já mora há um tempinho no Brasil, com o marido de São Paulo, o Diego. Os dois estão juntos há 15 anos. Já foram 14 e meia maratonas, sem se desgrudar, mas a primeira em Porto Alegre. Eu sou uma russa, aí a gente se mudou para cá em 2012, aí a gente está morando em São Paulo. Essa é a primeira vez que a gente participou, muito boa. A gente gostou bastante, a prova é muito bonita, o clima ótimo, prova rápida, organizada, muito boa. A Sheila ia participar da maratona, mas sofreu uma lesão. Mesmo assim, não quis perder o evento e fazer aquela torcida para estimular quem está na pista. Estou inscrita em outra prova daqui a três semanas e eu estava priorizando essa outra prova. Daí eu ia correr apoiando uma amiga aqui que vai participar, está participando da prova e me lesionei uma semana antes e não pude, então vim só torcer hoje. Esse grupo aqui fez a estreia neste ano na Corrida Rústica. Quando a gente decidiu ali por abril, março, aí começamos a cuidar um pouquinho mais dos treinos. Os nossos primeiros sete e meio em prova. E foi muito legal, achei que não ia chegar viva e estou aqui. Até agora, atletas de apenas dois países já venceram a maratona de Porto Alegre. O Brasil, com 31 títulos masculinos e mais 31 femininos e o Quênia, com quatro títulos no masculino e mais quatro no feminino. E deu o Brasil de novo nesta edição. natural de Curitiba, Alisson Pérez, vencedor de outras quatro maratonas, ganhou pela primeira vez o pódio em Porto Alegre. O nível da prova, eu não imaginava eu ser campeão da maratona neste ano. Mas assim, eu conseguia acreditar em mim e na percepção dos outros atletas africanos que estavam correndo para a gente. Eu falei, poxa, eu tenho chance. Então, me dediquei e ali no final, a vontade era chorar mesmo e a emoção vai lá em cima. A adrenalina sobe. É sensacional. Já na aula feminina, o primeiro lugar foi para Santo André, na região paulista. Mais uma conquista inédita, já que Cristiane Alves Silva participou pela primeira vez da maratona na capital gaúcha. Para mim, foi maravilhoso. Fiquei um pouco com receio do frio, né? Porque eu demoro de aquecer o corpo. Mas foi além do que eu esperava. Muito feliz. Eu treino duas vezes ao dia, dois períodos, mais ou menos em média de 180, 190 quilômetros por semana. E para fechar com chave de ouro a premiação, rolou até pedido de casamento. Está tremendo aqui. Aê! Maravilha! Com a medalha no peito e o sorriso no rosto, agora é só comemorar. O Jornal da RDC fica por aqui. Agora você confere o Cruzando as Conversas. Boa noite e até amanhã. Tudo bem. E até amanhã. 梅 Transcrição e Legendas Pedro Negri